Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar como fazer este ponto aqui da blusa. Já tinha muita gente me pedindo este ponto. E aí, se der tempo, eu já ensino a fazer a gola também. Mas o principal é este ponto aqui da gola, que é... eu vou fazer num cachecol. Bom, pra começar este ponto, eu comecei sem franja, mas você pode fazer com franja. Então, ele é todo feito no ponto pérola. E aí, você começa com a cor que você quer de base. Aqui ela começou com branco, eu vou começar com rosinha e depois vou colocar o preto. Então, são duas carreiras, ida e volta do ponto pérola. Vou fazer duas carreirinhas, vou até lá, tiro, volto. Aí, na volta, eu vou acrescentar já o fio preto. Então, até daqui a pouco. Bom, agora eu vou colocar... eu já fiz duas carreiras. Fui, voltei, já fiz duas carreiras. Agora, eu vou colocar a lã preta. Coloco a lã preta e faço só um prego. Tá aqui, ó. Tiro ele de baixo, pra cima, de baixo, pra cima. Agora, eu vou vir com a rosa. E a rosa, ela vai... Até lá embaixo, até o penúltimo ponto. Lembrando que esse é o ponto pérola. Alguns chamam de escama, eu... Chamo de pérola. Outros de fantasia. Mas, pra mim, é o pérola. Pronto. Cheguei aqui. Agora, eu vou tirar todo, fazer toda a carreira. Agora... Pronto. 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 E aí Pronto, eu fiz a carreira Aqui as duas se encontram Aonde as duas se encontram Você vai Dar uma torcida Ela vem pra cá Se você não der essa torcida Vai ficar buraco no seu cachecol Na blusa, seja o que você esteja fazendo Então tem que dar uma torcida Nos fios e continuar Eu vou fazer a carreira Depois volto pra ensinar De novo a segunda Então vou tirar daqui E volto ensinando Como continua Fiz a carreirinha Agora eu vou continuar Então eu vou pegar este prego E mais um Faço a mesma coisa que eu fiz com um só Tiro Abaixo E ele fica no aguardo Aqui Eu vou vir com a rosa Vou tirar e já volto Pronto Eu vim aqui e já fiz O último rosa Agora de novo Eu vou cruzar O fio As lãs Cruzando E voltando Cada um pro seu lugar A preta Aqui nos dois E a rosa De novo Aqui pra baixo Assim eu vou fazer Até Até eu preencher De preto Até aqui E depois Eu vou voltar Com os pretos Pra lá Eu vou fazer a carreira E já volto De novo Pronto Aqui eu já fui E já Já fui Tirei Voltei Tirei Eu já tô no terceiro ponto E assim Você vai indo De ponto em ponto Até chegar aqui No primeiro E aí você vai voltar De novo Fazendo a mesma coisa Você vai até Completar o desenho É Nunca esquece De Cruzar Aqui ó Foi e voltou Você cruza O preto Volta Pro lado Dele E o rosa Vem pra cá Aí vai A carreira Vai fazer A carreira Pra lá Vai fazer Outra carreira Pra voltar E pegar O quarto Quinto Sexto Assim por diante Eu avancei Com todos Os pretos Até chegar Aqui no primeiro Chegou no primeiro Já tá preto Aqui Aí eu vou cruzar Cruzei o fio O rosa Fica E eu vou Com os pretos Todinhos Pra lá Vou com o preto Tiro Volto Na volta Eu vou pegar o rosa Então eu já volto Pronto Eu já fui Já vim com o preto Pra cá E voltei Com o preto Pra lá Agora Eu vou começar A avançar o rosa Então assim Enchi tudo de preto Agora eu vou voltar A encher tudo de rosa E assim você vai Por quanto desenho Você quiser Quiser fazer gola Cachecol Blusa Aqui ó Aqui ó Agora, cruzo, volto com os pretos pra lá e o rosa pra cá. Agora, cruzo, volto com os pretos pra cá. Vou tirar aqui. Aqui, aqui, e fazer a carreira toda. Aí, volto com o preto até aqui, preencho os dois de rosa, cruzo e vou enchendo assim. Vai ficar assim, ó, desenho. O desenho tá aqui, o rosa desse lado, o preto aqui. Agora, vai ficar o contrário. Vai ficar o rosa, vai encher de rosa e os pretos vão ficar todos pra cá. O rosa vai ficar todo pra cá e o preto vai vir pra lá. Aqui, eu fiz 18 pregos. Trabalhei com 18 pregos. Na blusa, eu trabalhei com 40. Quando eu terminei de fazer o desenho da blusa, o primeiro desenho da blusa, acabou, eu já fiz o decote. Que é esse daqui, ó. Acabou o desenho, antes de eu voltar, eu fiz esse decote pra voltar com o desenho igual tá aqui, ó. Pra voltar com o desenho lá. Se você quiser fazer a blusa... Pra mim, uma blusa, eu sou manequim 46, 48. Então, a blusa, pra mim, deu em 40 pregos. Que é um pouco maior, um pouco menor, diminui. 40 pregos, deu pra mim trabalhando no ponto pérola. Se fosse o ponto meio, eu teria que colocar mais pregos.